O episódio 5 de Gossip Girl foi tudo, foi tudo, não tô nem acreditando e eu vou fazer esse vídeo só comentando o episódio mesmo sem criticar porque eu não tenho quase nada pra criticar, porque foi maravilhoso, eu amei esse episódio mesmo acho que talvez seja o meu episódio favorito até agora Esse e o 3, estão ali na briga A minha única reclamação é que o HBO Max Brasil disse que o episódio ia sair às 2 da manhã e não saiu, saiu já era quase 5, lá pelas 4 e meia aparentemente eu fiquei acordada um tempão esperando o episódio, maquiada de novo toda semana mesmo a Mariana sendo humilhada, né e aí deu 2 horas nada, foi passando o tempo eu tava assistindo a seleção de vôlei do Brasil jogar a partida de ontem contra os russos e aí quando eu vi que a gente ia perder no vôlei que não tinha episódio sendo liberado, eu falei, o que, vou dormir e aí acordei só hoje pra assistir o episódio e fazer o roteiro e gravar o vídeo mas enfim, vamos lá se você não me conhece, eu sou a Mari eu falo de entretenimento no YouTube e eu tô fazendo reviews semanais dos episódios da nova série de Gossip Girl se você tá assistindo os episódios e ainda não é inscrito no meu canal já aproveita e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo eu não tinha gostado nada, 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 nada do episódio anterior do episódio 4 mas o episódio 5, que é o penúltimo antes do hiato foi ótimo, eu gostei mesmo desse episódio o episódio começa com um incidente numa escola vizinha porque um aluno leva uma arma pra escola isso é uma grande questão nos Estados Unidos como alguns de vocês já devem saber acontecem muitos tiroteios de alunos em escolas nos Estados Unidos e esse ocorrido faz com que a Kate comece a questionar a existência da Gossip Girl comece a questionar o quanto a Gossip Girl teve um papel nisso o quanto a Gossip Girl pode estar estimulando o bullying ao invés de fazer coisas boas então ela pensa um pouco ao longo do episódio e decide em determinado momento desativar o perfil da Gossip Girl no Instagram e durante parte do episódio esse perfil fica desativado depois eu volto a falar sobre a Gossip Girl porque eu tenho outras coisas pra comentar antes de falar sobre essa questão a gente vê nesse episódio a Julian bastante preocupada em convencer o público dela de que ela e a Zoya estão bem e são amigas e elas de fato estão num bom momento nesse episódio o que é ótimo porque todos os outros episódios da série até agora elas estavam bem e elas brigavam elas estavam bem e elas brigavam dessa vez elas passam o episódio todo bem elas têm as suas questões mas não uma com a outra e isso é uma novidade pra gente isso dá uma sensação de frescor pro episódio porque muda um pouco a dinâmica e as duas e o restante do pessoal estão pensando nas dinâmicas do Halloween o episódio é um episódio de Halloween o Halloween chegou em Nova York a Julian até sugere que ela, a Zoya e o Obi façam uma coisa juntos os três, o que eu achei too much demais da conta porque tem limite né pra gente tá de boa aqui com a irmã que tá namorando o nosso ex mas tudo bem todo mundo combina então de ir numa festa de Halloween que é organizada todos os anos por uma das bruxas do filme Rocos Pocos enfim completamente aleatório mas tudo de bom nesse episódio a gente também conhece duas garotas da mesma escola vizinha em que o incidente da arma aconteceu e a gente descobre que elas duas a Pipa e a Bianca tem uma rivalidade com a Julia que elas gostariam de ser tão influentes quanto a Juliané na festa onde todo mundo vai existe um concurso de fantasia e é uma fantasia é um concurso de fantasia de casal então o melhor casal a melhor dupla vence o concurso e o prêmio pra quem vence o concurso é aparecer na Vogue na Harper's e na WWD que são revistas de Nova York super chique a Julian e a Zoya decidem então combinar suas fantasias pra ajudar com esse plano que elas estão ali de convencer as pessoas que tá tudo bem entre elas e elas tem a ideia icônica de irem vestidas de Beyoncé e Solange naquele acontecido do elevador onde a Solange briga com o Jay-Z e isso foi manchete em todos os lugares por muito tempo até hoje é uma grande questão a fantasia perfeita absolutamente perfeita porém quando elas chegam na festa tá todo mundo vestido igual a elas todo mundo não vai mas umas sete outras duplas também estão com a mesma fantasia e as rivais da escola vizinha a Pipa e a Bianca tiveram uma ideia genial também e foram vestidas de ninguém mais ninguém menos que Serena Vanderwoodsen e Blair Waldorf tudo pra mim sério tudo pra mim e óbvio isso deixa a Julian e todo mundo ali no surto porque a Julian não pode ser vista com uma fantasia que tá todo mundo usando ela é uma pessoa influente é uma pessoa conhecida então elas criam ali um plano bem de última hora pra sair por cima o plano é se vestirem de Dan Humphrey e de Chuck Bass e fazerem par fazerem quarteto na verdade com a Pipa e com a Bianca então a Julian se veste de Dan Humphrey improvisadamente e a Zoya se veste de Chuck Bass e entrega a icônica frase Chuck Bass I am Chuck Bass eu sou o Chuck Bass e sai ali naturalmente no diálogo porque teoricamente a Zoya não sabe dessa frase ela não conhece o Chuck Bass a fundo então sai ali naturalmente como uma referência no roteiro e eu dei um grito quando isso aconteceu o plot twist nessa história toda que nem é tão plot twist assim é que na verdade quem contou sobre a fantasia que as duas iam usar e fez outras pessoas estarem vestindo a mesma fantasia foi a própria Monet a Monet tá cansada do jeito que a Julian tá agindo e a Monet abandona mesmo o barco da Julian o que não me surpreende porque ela já não tava sendo uma amiga tão interessante assim tão legal assim pra Julian há um tempo a Luna decidiu ficar do lado da Julian e eu gostei disso eu gosto da Luna por enquanto a Monet não conte comigo para nada eu tô sentindo que deve vir muito em breve um episódio que aborda a história da Monet a família dela um episódio que realmente explique porque ela age dessa forma né porque não tem justificativa até então ou até tem justificativas mas nada que me convença a fundo então eu acho que isso vai vir e eu acho que a redenção da personagem também vai acontecer em algum momento próximo mas nesse momento é uma personagem que infelizmente a única qualidade é ser belíssima ela é lindíssima mas ela é só isso não consigo gostar dela ainda mas além de tudo isso a Zoya tem outras coisas acontecendo na vida dela ela conhece um aluno da escola vizinha onde tudo tá acontecendo nesse episódio o Simon e os dois começam a se aproximar eles têm várias coisas em comum os dois são bolsistas das suas respectivas escolas os dois têm alguns interesses similares e a gente vai percebendo que a Zoya não tá tão feliz assim no relacionamento dela com o Obi óbvio porque ele é chato pra caramba né eita personagem chato pelo amor de Deus ele é o que eu menos gosto ele abre a boca e eu fico assim nossa por favor e o Obi também tá vendo alguns problemas nessa situação a Zoya não tá agindo como namorada dele do jeito que ele esperava ele é muito esquerdomacho né e aí o Aki diz assim pro Obi em determinado momento do episódio ninguém te culparia se você ainda tivesse sentimentos pela Julia se for isso que tiver aí te causando dúvidas eu culparia Aki você fale por você mesmo porque eu culparia não diga ninguém não a Zoya em um outro momento do episódio também diz pra Julian assim as vezes eu me pergunto se o Obi realmente se importa com as coisas sobre as quais ele fala ou se ele só acha que ele deveria se importar e é isso é isso Zoya eu estou pronta pra passar todos os meus planos pra você largue este homem porque ninguém merece ele é insuportável acontece que o Obi descobre e revela na festa que o Simon o garoto que a Zoya conheceu na verdade é um jornalista que está investigando mais sobre a Gossip Girl e que acha que a Zoya é a Gossip Girl tal qual Tim Humphrey foi um dia é neste momento que acontece a grande participação especial de um personagem do elenco original de Gossip Girl original os criadores da série o HBO Max todo mundo tinha feito um grande suspense estava todo mundo todos os fãs todos os espectadores animados pra ver quem ia aparecer será que ia ser Georgina Sparks será que ia ser Vanessa não a resposta é não na verdade foi quem? a Nelly e o que? pois é talvez você nem lembre dela não, sério ainda bem que eu Mariana nem tinha criado muitas expectativas eu estava assim ah, tudo bem vai aí me surpreende episódio e foi engraçado né? tudo bem seguindo em frente a Nelly é chefe do Simon e ela coloca a ordem nessa situação quando todo mundo descobre o que o Simon estava fazendo ela não sabia que o Simon estava fazendo isso mas a Zoya com razão não gosta que o Obi cria toda uma situação pra desmascarar o Simon ao invés de simplesmente falar pra ela que ele descobriu isso sobre o Simon então acho que a gente pode esperar mais tretas no mundinho Zobi nos próximos episódios graças a Deus porque esse casal já pode terminar não é mesmo? tem alguém que não concorda comigo? tem alguém que gosta desse casal? se tiver comenta aqui embaixo quero saber se tem gente que gosta de Zoya e Obi que eu não suporto sério não é brincadeira eu não gosto mesmo desse casal enquanto isso o Aki percebe que o Max está saindo com o professor Rafael o que não é difícil de perceber afinal os dois estão transando em plena luz do dia em qualquer lugar no meio da escola pedindo pra serem descobertos não são descobertos no flagra mas o Aki percebe o que está rolando e o Aki fica preocupado com o Max tenta ajudar finalmente depois os amigos todos terem dado uma ignorada ali no Max enquanto ele estava precisando de ajuda mas enfim o Aki tenta falar com o Max e o Max não dá um vídeo se ele quer investir no lançamento dele com o professor Rafael ele acha que os dois funcionam super juntos enfim o Aki então decide falar com o próprio professor Rafael pedir pra ele ficar longe do Max porque obviamente essa relação é super inapropriada e o Rafael faz o que? ameaça o Aki ameaça bem feio o Aki e se existiam dúvidas de que o professor Rafael não era um santo e era uma pessoa ruim essas dúvidas acabaram nesse momento porque quando eu vi ele ameaçando o Aki eu falei putz não dá pra confiar nesse ser humano não dá pra estipar esse casal mesmo se a gente passar um pano pra parte da relação que é inapropriada não dá temos um problema aqui e claro não demora muito pra gente descobrir que o problema é ainda mais embaixo um aluno que já se formou no colégio encontra o Max na festa de Halloween e vê o Max ali com o Rafael e diz pro Max que isso é uma coisa que o Rafael sempre faz aparentemente quase todo ano ele escolhe um aluno já maior de idade pra não ser 100% um problema pra ele e fica com esse aluno ele prefere os novinhos isso é uma coisa que ele faz com frequência e também conta pro Max que na verdade o Rafael tem uma relação super maravilhosa com a família dele diferente do que o Rafael tinha contado pro Max e o Max fica obviamente com raiva termina tudo com o Rafael dá um pé na bunda do prof e vai atrás dos seus amigos quando ele percebe que tem alguma coisa errada acontecendo e o que tem de errado todo o enredo da Audrey nesse episódio 5 gira ao redor do fato de que a mãe dela quer se mudar de Nova York e vender o apartamento em que elas moram a Audrey não quer que isso aconteça de jeito nenhum porque a vida inteira dela tá ali os amigos o namorado a escola tudo e a Audrey passa bastante tempo do episódio tentando convencer a mãe dela a não mudar de cidade isso inclui trazer as amigas que a mãe não vê há muito tempo pra jantarem na casa delas o que a mãe odeia a Kiki odeia porque ela fica tendo que relembrar tudo que ela tá passando o divórcio a empresa falindo e as amigas jogam sutilmente isso na cara dela então esse jantar não é feliz pra mãe da Audrey e também a Audrey ameaça envolver o pai dela nessa situação pra que o apartamento não seja vendido pra que elas não se mudem dali e isso leva a Kiki ao extremo e a gente já sabe que é a Kiki que tá passando por um período de depressão muito forte já há algum tempo e isso acaba caindo nas costas da Audrey o tempo todo que é a pessoa responsável da família que é quem precisa cuidar da casa e cuidar das coisas de forma geral então mas pro final do episódio a gente descobre que a mãe da Audrey foi parar no hospital não fica claro o porquê mas eu acho que dá pra gente entender que ela provavelmente se envolveu numa situação de overdose de remédios alguma coisa nesse sentido ela vai pro hospital é grave mas a gente descobre que ela vai ficar bem e que a recuperação dela vai ser demorada mas a Audrey está segura de que vai dar tudo certo e que ela vai ajudar a mãe porque ela tem os amigos com ela tá todo mundo ali com ela a Julian a Zoya o Obi o Aki a Luna e o Max que chega por último e se reconcilia com seus amigos a única pessoa que não tá ali é a Monet que decidiu abandonar esse barco ao longo do episódio vou falar pra vocês que eu achei essa cena bem bonitinha eu achei o apoio que os amigos deram pra Audrey bem lindinho e eu tô começando a realmente me apaixonar pela amizade que eles têm acho que isso é importante pra dinâmica da série quase ninguém se importa com a Kate e os professores agindo como Gossip Girl mas eu vou comentar um pouquinho sobre esse plot porque a gente precisa entender o que aconteceu eu disse que o perfil de Gossip Girl ficou desativado boa parte do episódio porque a Kate teve um lapso de consciência nesse meio tempo enquanto o perfil tá desativado ela se conecta com o pai da Zoia e não dá pra gente saber se ela faz isso pelas razões certas ou se ela só tá querendo ter uma fonte interna de informações isso é o que? problemático de qualquer forma é problemático a gente tem uma professora que tá aqui postando coisas online fofocas online sobre a Zoia e aí ela começa a se envolver com o pai dessa aluna difícil além disso o professor Jordan também praticamente se declara pra Kate e ela não corresponde um momento bem constrangedor mas a Kate percebe diz pro pai da Zoia que talvez o que ela esteja fazendo hoje seja muito mais importante do que a escrita dela do que escrever que sempre foi o sonho dela talvez o que ela esteja fazendo hoje faça muito mais diferença na vida de outras pessoas do que a escrita dela jamais poderia fazer o pai da Zoia acha que ela tá falando de ser professora e na verdade ela está falando de ser a Gossip Girl ai ai prioridade não é mesmo o auge e aí nesse momento ela decide voltar com o perfil da Gossip Girl e ainda bem porque a história dela que ia pra revista Paris Review não foi aprovada né mas assim péssimo pelo menos o textão de retorno da Gossip Girl foi perfeito foi maravilhoso e vamos ter um recomeço no contexto da Gossip Girl aparentemente porque a Kate exclui todos os posts anteriores vamos ver onde isso vai dar será que ela vai tentar agir de uma forma mais benéfica e todo mundo vai odiar isso e aí alguém no final do sexto episódio que vai ser o último antes do hiato vai assumir o perfil da Gossip Girl vai hackeá-la eu tô apostando em algo nesse sentido e eu tô começando a achar que a Kate na verdade é uma grande psicopata porque já passou muito dos limites já passou dos limites há muito tempo mas o jeito que ela tem agido ultimamente tem me feito pensar que talvez ela não seja só sem noção ela também seja uma grande psicopata pra gente encerrar esse episódio vamos a duas referências perfeitas que tivemos a dois acontecimentos perfeitos que tivemos sobre a cultura pop nesse episódio primeiro Solar Power da Lorde tocando na trilha sonora tudo pra mim Lorde você é tudo pra mim o episódio já começa praticamente com essa música então perfeito segundo Billy Porter cantando na festa de Halloween do nada do nada a festa de Halloween começa e o Billy Porter tá ali fazendo uma participação especial perfeito é isso esses eram os meus comentários sobre esse quinto episódio de Gossip Girl eu gostei desse episódio de verdade gostei muito me diverti assistindo acho que as situações que foram criadas fazem sentido porque a minha questão com o episódio anterior com o quarto episódio é que nada fazia sentido eu não consegui acreditar que as narrativas estavam de fato acontecendo e aqui nesse episódio eu acho que a gente tem coisas com as quais a gente consegue se relacionar mais e coisas que a gente consegue comprar mais acima de tudo a gente não precisa de fato se relacionar com as questões de uma série como Gossip Girl mas a gente precisa acreditar que em algum lugar do mundo essas situações estão de fato acontecendo com pessoas assim e dessa vez eu consegui fazer isso então foi um ótimo episódio talvez o meu favorito como eu já tinha comentado com vocês eu gostei do 3 também mas eu acho que talvez o 5 seja um episódio mais amarradinho mais fechadinho eu consigo realmente acreditar em tudo que acontece no episódio 5 e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo estaremos aqui na semana que vem para conversar sobre o sexto e último episódio antes de uma pausa que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar lembrando que a temporada vai ter 12 episódios mas ela vai ser dividida em duas partes então a gente vai ter 6 episódios agora e depois uma pausa e mais 6 episódios em algum momento ainda no ano de 2021 obrigada por terem me assistido compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês mandem para os amigos vamos continuar conversando sobre essa série se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos tá bem? um beijo grande e a gente se vê na semana que vem e a gente se vê e a gente se vê